Olá pessoal inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor Pessoal que não for inscrito ainda no canal se inscreva para você estar sempre atualizado com as notícias do Santa Cruz E também deixar o seu like aí, um joinha para o canal Vamos acompanhar uma entrevista com o goleiro Jordan E em seguida o técnico Bolívia fala dessa partida contra o Floresta neste sábado Vamos para a entrevista com o goleiro Jordan Jordan não foi a estreia ideal, o Santa Cruz esperava Mas nós temos uma semana de trabalho para focar a partida do próximo sábado contra o Floresta A necessidade de fazer uma boa partida e conquistar a sua primeira vitória na Série C jogando em casa marruda? Sim, com certeza, acho que não foi do jeito que a gente esperava estrear na Série C Mas a gente está tendo uma semana importante de trabalho onde a gente busca evoluir Onde a gente busca aprimorar aquilo que a gente não conseguiu fazer no primeiro jogo Para que agora, nesse próximo jogo, a gente consiga a primeira vitória do campeonato E o que o técnico Bolívia tem cobrado de vocês, atletas, para esse jogo de sábado Do que precisa ser ajustado para essa partida? Sim, ele vem cobrando muita concentração da gente e o fato da gente ser detalhista Porque como foi no jogo passado e em outros jogos O nosso jogo foi definido nos detalhes E é isso que vai fazer com que a gente possa sair com a vitória no próximo jogo E você é um atleta que, mesmo em casos de derrotas da Santa Cruz Também você é um jogador bem se destacando pelas suas boas defesas Pelas suas defesas, pelo seu trabalho, pelo seu ser um cara muito esforçado De fato, de alguma forma, isso te ajuda a dar mais gás? Como é que você lida também com essa questão dos elogios mesmo? Em jogos sem que a gente não vai tão bem em campo? Cara, é um pouco complicado, né? Graças a Deus eu venho conseguindo fazer um bom trabalho Eu sei que eu ainda tenho muito a evoluir, eu tenho muito a aprender E eu estou buscando isso diariamente Então eu creio que quando a gente conseguir unir a vitória junto com essa boa partida Aí sim vai dar liga, aí sim as coisas vão continuar, vão andar E com certeza a gente vai colher grandes frutos por aí Só para o próximo jogo de sábado, Jordan O que esperar da gente, do time da Santa Cruz De diferente do que foi feito no jogo contra o Ronaldo? Cara, pode esperar um Santa Cruz muito mais ligado É um Santa Cruz onde a gente vai buscar vitória a todo momento Porque isso é o que nos importa E onde a gente vai tentar dar o nosso melhor A gente vai fazer o nosso melhor para conseguir sair de lá com a vitória Essas foram as palavras de Jordan Agora vamos acompanhar uma palavra do técnico Bolívar Falando a respeito dessa partida de amanhã, neste sábado Uma partida que será bastante difícil Mas o Santa Cruz tem que vencer esse jogo Vamos para a entrevista com o técnico Bolívar Pré-jogo antes da partida contra o Floresta pela Série C Professor Bolívar, não foi a estreia ideal Que a gente acreditava em relação ao jogo de Manaus Que você cobrava também Mas tivemos uma semana de treinamento para focar o jogo de amanhã Visando essa primeira vitória na Série C pela Brasileira É verdade, não foi uma estreia como queríamos Então acabamos corrigindo muitos erros que aconteceram na nossa estreia E a gente sabe da importância de poder somar os três primeiros pontos A nossa vitória E sabemos da equipe que vamos enfrentar Uma equipe que estreou com vitória Então já vem com autoestima Com um técnico aonde eu conheço muito bem Que é o Leston Um cara que eu tenho um carinho muito grande Então é procurar pontuar tudo aquilo para os atletas O que foi feito durante a semana Para que possamos agora aproveitar o mando de casa E trazer os primeiros pontos aí nessa competição O que mais você pediu aos atletas Para esse jogo de sábado Do que precisa ser ajustado? Eu acho que a dedicação Acho que precisamos saber que vamos enfrentar uma equipe reativa Uma equipe que tem por característica assim Quando joga fora de casa Então a gente vai ter que propor o jogo Do primeiro ao último minuto Até a gente conseguir a nossa vitória Então eu acho que muita concentração Muita paciência Porque é uma equipe que vai vir fechada E vai nos esperar Então você tem que ter uma paciência maior ainda Mas eu acho que foi uma semana ótima de trabalho E a gente espera colocar tudo aquilo em prática Que trabalhamos Para poder surpreender o Floresta dentro de casa E existe todo um trabalho de análise do adversário A questão de análise do crescimento Também não só da interna Mas também externa Que você tem orientado Sobre como anular os pontos fortes do Floresta E também explorar os pontos fracos da equipe adversária É de uma equipe que já trabalha Praticamente com 80% do seu elenco Mesmo do ano passado Então já tem um conjunto, um entrosamento E o Leston Numa continuidade de trabalho A gente sabe o quanto isso é importante Diferente da gente Mas é saber que é uma equipe Que sai muito rápido na transição Então precisamos ter toda a atenção possível Porque a partir do momento que a gente estiver propondo o jogo A gente precisa ter muita atenção na marcação De repente numa perda de bola E isso foi trabalhado durante a semana Uma equipe com jogadores De muita velocidade pelos lados do campo Com uma referência que é o Flávio Torres Que a gente conhece muito bem lá do Rio Grande do Sul Então muita atenção, concentração, 90 minutos Porque é um jogo de detalhe E a gente tem que estar preparado Para poder buscar essa vitória E uma semana em que o Alenco ganhou duas novas peças O atacante Wallace e o Eero Marcão Como você pretende contar com esses dois jogadores? É, o Marcão eu acho que acredito Que ainda não foi regularizado Então a gente está aguardando ainda Mas o Wallace já é pronto Então esperando, né? É um atleta que já vinha em ritmo de competição Lá na América Então não teve problema nenhum Com a condição física Então é poder contar com esses atletas Para que possam acrescentar muito no nosso elenco Para que possamos estar todos fortes aí Em busca do nosso grande objetivo Que é a vitória Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri